Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando sua dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando também aqui na tela pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Cara, com a mesma roupa do vídeo passado que vocês acompanharam aí, eu chegando aqui na casa dos meus pais. Estou com a mesma roupa, gente. Por quê? Porque eu cheguei, comecei a fazer as coisas, fui arrumar minhas roupas na gaveta, fui almoçar. E aí acabei de ajudar a minha mãe aqui. Minha mãe, gente, ela não para. Ela é daquelas que se tiver coisa pra fazer, ela tá em pé fazendo. E se não tiver, ela arruma ainda pra fazer. Só pra vocês verem o nível dela de arrumação. Mãe tem aquele problema de toque, né? Só pode. Bom, gente, já limpei aqui a loucinha, já lavei, a pia tá sem nada. O fogão também, ó, já limpei. Já até fechei ali. E o chão, gente, eu acabei de passar pano, de limpar, tá tudo arrumadinho. E aqui tem um sério problema, gente, porque lá fora é areia. Então, às vezes a areia vem tudo aqui pra dentro e então minha mãe, ela não para. Ela tem que ficar passando pano toda hora pra tirar essa areia que fica acumulando, né? Então a minha mãe, ela não para 24 horas fazendo as coisas, gente. Então eu estou com essa cara aqui suada. Agora sim eu vou tomar um banho. Vou gravar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. Já trouxe a chuva de São Paulo pra cá, gente. Como que pode, né? Eu cheguei e tava um sol, mais um sol. E agora do nada, gente, começa a chover. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá lá fora. A chuva, que delícia. É, mãe, eu trouxe a chuva de São Paulo mesmo, hein? Olha. Ué, fecha a janela do carro pra mim, tá, por favor. Ó, gente, tudo molhado. Ué, mãe, eu achei que eles tinham trago o negócio de lá do asfalto até aqui, ó. Não. Por que que eles não trouxeram até aqui? Oi, gente. Dá oi, Ben. Dá oi. Oi. Estamos indo na onde? Fala pra onde a gente vai. Na praia. Gente, me troquei aqui, ó. Estamos indo na barragem. É uma barragem que tem aqui, tipo uma represa, sabe? A água é bem, bem limpinha lá. E aí, estamos indo lá. Não sei se vai dar pra tomar banho, não sei como é que tá lá, porque choveu hoje mais cedo, igual eu mostrei pra vocês. Então, não sei como que vai tá lá, mas a gente tá indo pra sair um pouquinho de casa, dar uma voltinha. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? É isso que me derou? É isso que me derou? É isso que me derou? Papai. Papai Jonathan? Minha irmã tá aqui e dá oi, Jô. Oi. Minha irmã tá aqui. Aqui lá embaixo, a gente fala que é o Matagal. Meus amores, aqui é um mato. Tá? Umas árvores aí. Lá embaixo, pra você dar uma corridinha, tá? Aí logo ali, tem um lugar que a gente vai ficar. Que é um lugar sem pedras. É só areia. Dá pra gente tomar banho. É, mergulhar. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Gente, chegamos aqui. Uhul, o sol tá pelando. Agora vai dar 4 horas da tarde, mas o sol tá muito quente, gente. Vocês não têm noção. E a gente nem sabia que tava tão quente assim, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vou tentar aqui, ó. Passar um protetor, né, Bem, que tá sol, né? Olha a cara dele. Gente, tem até peixinho aqui, ó. Tem um peixinho ali, ó. Olha, vocês estão vendo? Olha lá, o peixinho. É o peixinho, né? Olha, tem um monte de peixinho aqui, ó. Aqui e ali. Olha aquilo ali. Olha que monte de peixinho. Mamãe, mamãe. Aqui, Lenina. Que da hora. Podia você pôr nele e pôr o ar. Eu lembro de atirar o colete dele. Bom, gente, já tirei aqui a parte de cima. Só o ruim aqui é desse. Vai para o vídeo também. Meu Deus, eu também logo. Ah, que é a dona que tá bunda na pedra. Gente, o ruim aqui é só a descida, né? Porque é cheio de pedras. Mas, Jô, cuidado, Jô. Era melhor só a parte das pedras, porque é muita pedra. Mas, depois que desce... Ai, Senhor. Jô já tá ali nadando. Cuidado, Jô. Ai, tá me achatadinha. Gente, que delícia. Olha que gostoso. E água transparente, ó. Bom, gente, acabamos de chegar. Estamos aqui em casa já. A gente foi bem rapidinho, só para se refrescar mesmo. E já voltamos. Agora eu vou tomar um banho, tomar um cafezinho. Vamos fazer um chup-chup. Sacolé ou geladinho, né? Não sei como vocês falam aí na cidade de vocês. Como que é aqui, Jô? É chup-chup, né? A gente vai fazer um chup-chup de maracujá. Porque aqui é bem quente, gente. Nossa, olha aqui. Tá doido? Gente, queimei, olha. Só 24 horas. O tantinho que eu fiquei lá. Fiquei, ó. Já deu uma queimadinha. Mas é isso. Eu vou tomar um banho. E já falo com o banho, gente. Agora é mais tarde. A gente tá se arrumando aqui, porque a gente vai lá tomar um açaí. Aqui tem um açaí maravilhoso. Que toda vez que a gente vem aqui, que eu venho aqui, né? Ou os meus irmãos vêm aqui. A gente sempre vai lá, porque é um açaí muito gostoso. E eu tô, gente, virada. Como vocês viram aí, eu viajei. Cheguei aqui, ajudei minha mãe. Fiz um monte de coisa ainda. Fui lá na barragem tomar um banho, que eu mostrei pra vocês. E aí cheguei, tomei banho. A gente foi numa praça que tem aqui na frente. Ficamos sentados lá. E voltamos. Me arrumei. E agora a gente vai lá tomar um açaizinho. Agora deve ser umas nove horas, nove e meia. E eu vou levar vocês comigo também. Tô aqui já maquiada. Coloquei uma blusinha. Coloquei calçazinha aqui, ó. E dei um jeitinho no cabelo. Passei uma maquiagem. E aí quando eu chegar lá, eu filmo um pouquinho pra vocês. Tá bom. Eu ranquei, eu ranquei. Eu fiz assim e ranquei o nariz dele. Me dá. Não. Me dá. Me dá. Me dá. Dá o quê? Me dá o nariz. Olha o médico, e agora? Vai ter sido o médico. Eu quero, mãe. O que você quer? Eu quero. Quer o quê? Ah, briga. Briga. Dá o nariz dele. Tá bom, eu dou. O que você quer? Nariz. Aí, seu nariz. Ah, eu vou ter que levar no médico. Tô sem nariz, olha. Vou no médico, vou no médico. Tá bom. Deixa eu pôr, então, seu nariz de volta. O que você vai me dar se eu te dar seu nariz? Meu nariz. Você vai me dar o quê se eu te devolver o seu nariz? Cadê seu nariz? Seja bem. Vai, Tietchan, vai te dar seu nariz. Pronto. Pronto. Ó, o nariz. Voltou o nariz. Tietchan, vai tirar, pode? Vem aqui. Tietchan, vai tirar seu nariz. Não, não. Então, o que foi? O papai pega, ele é sustentado. O que foi? O que foi? Eu vou arrancar seu nariz, ó. Não. Não, me dá. Toma. Pronto. Todo dia é assim. Vamos arrancar essa nariz aqui, me dá. Me dá. Sem nariz, olha. Tá sem nariz. Me dá. Me dá. Toma. Pronto. Não deixou ver ela agora, né? É. Vira aqui, João. É porque isso tem tempo, né? Hã? Mas vai ficar vi elas agora. Menina ali comendo. E ele ainda comendo a filha Gabi. Sério? Sério. Vamos lá. Essa aí eu não sabia, não. O João não tá se matando. Caramba, velho. O meu aqui, ó. Feliz, gente. Olha, gente. Que delícia. Toma, você pega essa mochila. Eu achava que era o que eu ia. Agora, sei lá, tô gostando do Guilherme e da Gabi. O Guilherme é o Guilherme. É, porque eu fico muito fãs, mas o Guilherme é o senhor. Eu acho ele muito ruim. Eu acho que ele é muito ruim. Eu acho que ele é muito ruim. Sei lá. Eu acho que tem. É o lábio. Eu acho que é o Guilherme. Obrigado. É, Lucas. Mas sabe o que ele fez, né? É o que ele fez. Eu tenho dinheiro. Eles não têm dinheiro no negócio aqui ao mundo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não pegue, não vai pegar. Não, não pegue. Tá ouvindo? Não pegue. 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 Aí eu? Aí você é feliz. Ai eu? Eu vou fazer um cacauro. Não. É uma menina. Um, dois, três. Dá-lo rápido. É a mulher menina, né? É a mulher menina. 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 Ah não, se der menina eu vou ficar chateada. Que linda a lua. É que não dá pra ver o tão grande que ela tá, mas é linda, linda, linda. É meia lua. Ó, o que o que... Tem porque tem que ter 행복ado de fazer um esse trèsiller. Oi T periodão. Essa outra fica... Calmaśla! Calma!!! Calma Mãe. Calmaśla e Calma. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.